Eu sou convidado ao nosso cenário, convido para alucinar a futura, um convidinho, a que crede, o que eu mostro, o Roda do Mundo, o Instituto da Associação dos Nortes, o governador do Instituto 447 e 30, do exercício comandado do Instituto 266, que discorrerá sobre o tema, os histórios da trabalha. Obrigado. Obrigado. A verdade é que a mulher que nós disséssemos pavidão não teve que estar se nós disséssemos pavidão. Vamos louvar os pavidão, vocês falaram dos pavidão? Podem fazer esse vídeo sozinho de silêncio? Existe! Sabe aquela história, alguém que já tudo aqui acontece, sabe que esses garotos que fazem propaganda, né, dos consumistas, dos dias consumistas, né. Então ele falou, olha aqui, ele se partiu na... Pô, peraí, não entendi. Aquele maluco que ele depolou, ensina ele por lá, vai que ele depolou, não começa mais. Eu também sou assim, né, então eu não vou para ele por lá. Já viu? Eu vou lá. Já que eu vou ensinar, eu vou sair de lá pra mim, eu vou aqui na minha vida. A moça que eu ia lá, é... Como é chamado? Eu vou dar uma coisa pra vocês, de que é de acordo com o protocolo. O texto é muito importante, mas a decisão que eu tenho é criada no livro. Entendeu? Você pode fazer uma palestra de 20 minutos. Se for uma palestra de 20 minutos, você pode fazer uma palestra de 20 minutos. Se for uma palestra de instrução, não caixa em 20 minutos. Não é aí? Eu vou fazer uma palestra de 20 minutos. Por que não caixa? Porque se ela palestra de instrução, ele vai escolar o tempo quando ele chegar ao tempo de aula. Se não a palestra de instrução, ele pode falar o que quiser. É por isso que, sobre todo mundo que está ligado, que a aula tem 60 minutos, tem que fazer uma palestra de 20 minutos. É o texto de 16 para vocês, com qualquer matéria, do meu ensino de instrução. O texto de 16 para vocês, com qualquer matéria, do meu ensino de instrução, tem que fazer uma palestra de 20 minutos. 30 chapares de 20 minutos lá, funcionando porquê, já faz um ativo. É só o Irelar Apósito e safe. Sendo do palestras de 20 minutos, com qualquer matéria. Sendo do palestras de 20 minutos, com qualquer matéria. A із� não faz uma palestra de 20 minutos. Se alguém faz uma palestra de 20 minutos só em 1 de setor de 20 minutos. E, por exemplo, a zumo fala de 20 minutos, com qualquer matéria. Vivemos em pir lazım e simplesmente o gestor de образão, com qualquer matéria, Você aprende a ocultas de administração? Nascer em uma CHAN University da en penny ago, na palavra de Google e de repente a palavra! Marcha, ou Poder... E durante a 테이 hinter- şimdi ou eu quero informar a de tudo o respeito e em silêncio. Exatamente o que o homem não fala. Ou se o filho do sétimo vai comigo com a cabeça descoberta. Aqui, eu me pergunto até que vocês estão falando quando vocês dizem que trabalham com ele, a minha interpretação é uma matrícula. Toda vez que você vai estudar, eu tenho que ter relevância. Mas não é consciente de que o homem não tem um comum de a lei dos símbolos nacionales. Está vendo? Então, o seguinte é que nós conhecemos a cabeça descoberta. E a unidade de continência. Continência é isso. Unidade de continência. Quando se fala que ele traz aquele protocolo de salvação, há unidade de continência. Não é de um descoberto. Não é de um descoberto. Por que é que ele traz aquele protocolo de salvação? Porque a gente precisa de um descoberto de salvação. E eu sei só que ele tem um protocolo de salvação 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 de salvação. E aí, a gente tem um descoberto de salvação 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 de sal para resolver a parte que isso faz, para resolver a parte dos baixos. Há um símbolo maior, a grandeza... eu não me envie de uma lenda, perdendo nos maçalamentos, e quando celebrar o governo nacional. Há um símbolo, nos seus negócios, por exemplo, se você não quer lidar, agora está encerrado, mas está aqui com a gente. Vocês têm umaanta ligação, aspira em um clube, levantando, até que o resto da vida, nem o que faz o que acontece. Não tem tudo que fazer isso, e se dá para o que eu já tem, hoje é a questão da relação à uma situação importante, a ver o quê? Lê prazer, porque neste restaurante não é claro, se não fornecer, porque o que é seu nome, o que é seu nome, onde é seu nome, Somos um mundo quelim que o nosso país seja a parceria e estar com o que fazer com o nosso país. Agora, esse é o único problema. Dizem-me o outro o outro do nosso barco. Olha, o nosso barco é demais da coragem estar agachando o que isso acontece. Mou-teu o seu... Mou-teu o seu...mou-teu o seu...mou-teu o seu...mou-teu o seu marco...mou-teu o seu marco. só! Sério que se escondê-los? Pode! Porque ninguém sabe o que vai dar a fazer é o que você sabe só, é uma coisa que você não quer viver ou ela não é a pessoa que não tem ela não é a pessoa que não tem ela não é a pessoa que não tem ela é a pessoa que não tem aquilo não ocorreu e em frente ou em portas, eu posso cantar na nossa sala e é feito com o respeito porque você tem antes de tudo e você deve costurar, isso é o pessoal sabe? Quando você pode parar, já não costura a nossa sala de louvar vocês precisam do seu próprio lugar para a função. O que é o que é? É que não esquece do seu lugar enquanto a oportunidade se sai com a minha vida O que é o seguinte é o que é mal no primeiro livro Ainda é que a nossa família provoca